Oi gente, tudo bem? Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês meus elétricos domésticos que eu tirei aqui do armário, vou limpar eles e vou colocar eles de volta, tá? Aí eu vou passar, gente, um paninho úmido neles assim, ó, pra tirar a poeira, tá? E vou dar uma limpadinha aqui em cima, gente, ó, eu passei aqui um pouquinho de água, um pouquinho de amaciante de roupa, tá? Vou passar aqui, tá? E depois vou passar um paninho seco. Passa um paninho seco e seca bem, gente, não deixa molhado, vai ficar um cheirinho gostoso, tá? Agora eu vou colocar aqui, essa daqui é a panela de pressão de feijão elétrica, vou botar ela aqui, tá? No meu armário. Vamos ver se vai caber tudo aqui, gente, porque tá bem outro lugar, tá? Tô mudando de lugar. Agora eu vou colocar esse daqui, é meu mini processador de alho, dá uma limpadinha neles, tá, gente? Paninho seco, tá? Vou colocar aqui. Depois eu vou arrumar, ó, espremedor de suco, tira um pouquinho a poeira, né, gente? Fica muito tempo guardado, vai dando poeira. Agora, gente, isso daqui é meu mix, né? Ó, eu vou colocar o mix aqui no cantinho, gente, ó, eu vou esconder a tomada aqui atrás, tá? Pra não aparecer. Ai, gente, tem que ir ajeitando, né? Porque senão não cabe tudo, né? Porque é muita coisa. Cafeteira elétrica. Vou botar aqui também. Aí, gente, daqui é a fritadeira elétrica airfryer. Limpa a poeira, gente, se tiver um pouquinho assim, vocês passam um paninho úmido pra tirar qualquer resíduo que tenha. Vou colocar os maiores atrás e os menores na frente, né? Vamos ver se vai caber. Gente, aqui é a panela de arroz, né? Ela é branca, ela é diferente, né? Não vai ficar muito grande aqui não, né? Porque a outra preta quebrou, gente. Ó, isso daqui é um multiprocessador, também vou limpando a coelhinha dele. Colocando aqui no lugar, gente, ó. Agora, essa daqui é a centrífuga de frutos, tá, gente? Legumes, vegetais, folhas, pra várias coisas. Vamos colocando ela aqui, gente. Depois eu tenho que ajeitar, ó, pra ver se vai caber tudo, né? Falta o liquidificador, tá, gente? Aí tem que ajeitar direitinho, gente. Olha só como é que encheu aqui tudo, estão vendo? E ainda, gente, essa soniceira, ela é velha, tá? Eu vou colocá-la aqui atrás, porque ela já tá bem velhinha, ela é bem antiga, né? E falta botar o liquidificador. O liquidificador, ele tá até ruim, por isso que eu nem botei ele aqui. Então, é isso aí, gente. Olha só, coloquei tudo aqui, tá? Ainda coube um espacinho aqui pra botar o liquidificador. Talvez eu vou botar essa panela de feijão pra frente pra esconder essa daqui, né? De arroz, que não combina. E é isso aí, gente. Arrumando o meu armário aí. Gente, se gostaram, se inscreve no canal, dê um joinha no canal. Tchau, fique com Deus.